Música Preso durante a operação Lava Jato, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, teve pedido de liberdade negado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. O pedido de habeas corpus buscava a revogação da prisão preventiva decretada em 2017. A defesa alegou que o excesso de prazo, a falta de atualidade do risco, a violação da presunção de inocência e a falta de fundamentação do decreto prisional seriam motivos suficientes para soltar Eduardo Cunha. O pedido foi feito durante o plantão judiciário. Ao analisar o processo, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o habeas corpus para preservar não apenas a ordem pública e aplicação da lei penal, mas também a ordem econômica, já que o ex-deputado poderia movimentar dinheiro que conseguiu com os crimes. De acordo com o ministro João Otávio de Noronha, não há flagrante ilegalidade no caso que justifique a atuação da corte durante o regime de plantão. Para o ministro, o pedido feito na liminar se confunde com o mérito do habeas corpus, que será analisado pelos ministros da sexta turma. Legenda Adriana Zanotto